Olá, meus amores! O vídeo de hoje é ensinando a fazer um pudim de iogurte com calda de abacaxi. Eu já tenho um vídeo aqui ensinando com a calda de morango, esse mesmo pudim. Tem 4 anos que eu fiz esse vídeo. Vou deixar o link dele aqui embaixo pra vocês, quem quiser diferenciar a receita pro Natal. Essa é uma receita super especial para o Natal e eu tenho uma playlist aqui no canal chamada Receitas de Natal. Então vou deixar o link aqui pra vocês também e todos os vídeos relacionados ao Natal, eu vou deixar playlist pra vocês também de todos os vídeos, tá? De receita, de decoração, tudo. Tudo relacionado ao Natal vai estar aqui. Então eu vou deixar pra vocês, pra vocês se inspirarem aí. E a receita de hoje é super saborosa e bem diferente que é pudim de iogurte com calda de abacaxi, gente. É uma receita refrescante, gostosa, não enjoativa e vocês vão amar aí pra levar no jantar ou no almoço de Natal aí pra casa da família de vocês, tá bom? Agora deixa de papo. Antes de vocês assistirem o vídeo, inscrevam-se aqui no canal, ativam o sininho, dê aquele super like que é muito importante pro crescimento do canal. Comentem aqui embaixo. Se vocês forem fazer minha receita, vocês me marquem no Instagram também e comentem aqui embaixo se vocês vão fazer ou se vocês fizerem, né, quando passar esse vídeo, tá? Eu vou deixar o link. Eu vou deixar a receita passo a passo lá no meu blog, que está aparecendo aqui pra vocês. E vou deixar meu Instagram pra vocês verem fotos da minha decoração da minha casa. Todas as fotos relacionadas da minha vida pessoal estão no meu Instagram, então vou deixar o Instagram e o blog aqui aparecendo na telinha e também no link pra vocês. Que aí vocês já clicam lá e já vão direto pra página, tanto do blog quanto do meu Instagram. Agora deixa de papo e vamos para esse vídeo especial de Natal. Para nossa receita, aqui vamos usar 4 iogurtes tradicional, grego. Tem que ser grego pela consistência dele. Pode ser qualquer marca que vocês quiserem, mas tem que ser grego, porque ele é mais grossinho, mais resistente. Então vamos usar 4 potinhos, vamos usar 2 leites condensados e 1 creme de leite. Isso é para o preparo da base do pudim. Isso aqui vai ser o pudim. E ali atrás vai ser a calda. Então para o pudim, esse aqui eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. E aí vocês vão poder ver a receita certinho na descrição, pra vocês poderem anotar. E já para a calda vamos precisar de 1 abacaxi. Aqui eu piquei o abacaxi, descasquei, piquei ele, tirei o miolo primeiro e piquei ele em cubinhos. Então aqui está 1 abacaxi, 1 xícara de chá de açúcar, 2 limões, o suco de 2 limões puro, espremidinho e 1 colher de sopa de amido de milho. Agora vamos para o preparo. Primeiro eu vou bater esses 7 ingredientes aqui. Vamos bater no liquidificador por apenas 3 minutos. Agora vamos bater por 3 minutos. Pronto, untei a forma. Aqui vamos jogar a massa que nós batemos agora. Aqui eu estou esquentando uma água para colocar em banho-maria, porque ele vai em banho-maria por aproximadamente uns 30, 40 minutos no forno por 180 graus. O forno tem que estar em 180 graus, então vai por aproximadamente entre 30 e 40 minutos. Ele não é um pudim que fica escuro aqui em cima não. Ele vai continuar clarinho. Para vocês saberem se ele está assado, vocês vão mergulhar uma faca e a faca tem que sair um pouquinho seca. E aí vocês vão ver daqui a pouco, quando eu desenformar, quando estiver assadinho, vocês vão ver a textura que fica. Agora vamos colocar o abacaxi, o açúcar e vamos deixar aqui cozinhando. Eu não vou colocar água, porque o abacaxi em si, ele já solta bastante água. Então não precisa colocar água não. Ele vai soltar a água dele mesmo e já vai cozinhar. Vou deixar cozinhando em fogo baixo, vou tampar a panela, vou deixar cozinhando e daqui a pouco eu volto para mostrar para vocês. Pronto, aqui já está cozido, ó, como o abacaxi solta bastante água. Então aqui já está cozido e vamos finalizar. Aqui eu vou juntar o amido de milho no limão. Vamos colocar aqui na calda e vamos mexer. Aí isso aqui vai virar uma geleia. O abacaxi tem que ficar em pedacinhos mesmo. Não derrete não. Pronto, aqui está pronto, ó, nossa calda. Ela fica bem grossinha. Vou esperar esfriar e depois vamos colocar no pudim, quando o pudim também estiver frio e a calda estiver fria. Pronto, nosso pudim está pronto. Da outra vez que eu fiz esse pudim, ele não ficou moreno aqui em cima. A outra vez que eu fiz foi com calda de morango. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Dessa vez ele ficou bem moreninho em cima. Agora eu vou esperar esfriar. Já soltei aqui na lateral todinha. Já soltei aqui no miolo também com uma faquinha. Agora vamos desenformar. Deixei esfriar. Depois de frio, agora vamos colocar a calda que também já esfriou. Pronto, ó, assim ficou. Eu coloquei logo a calda toda, então já entrou até aqui para o braquinho do pudim, mas quem quiser colocar só um pouquinho, eu que sou exagerada mesmo, mas olha isso. Ah, depois de frio, vocês coloquem na geladeira um pouco para dar uma geladinha. Ó, ficou assim. A textura dele é um pudim cremoso. Depois que eu botei a calda, deixei duas horas na geladeira para ficar geladinho. E agora vamos comer. Gente, com o abacaxi é maravilhoso. Muito bom. Eu já tenho essa receita, só que com o morango. Esse daqui eu deixei 40 minutos no forno, só que o certo é deixar 30 minutos, igual no pudim de iogurte com calda de morango, que eu fiz há 4 anos atrás. Como eu não lembrava direito quantos minutos eu coloquei na época, então eu coloquei 40 minutos. Mas o certo são 30 minutos. Eu vou deixar a receita aqui com calda de morango aqui embaixo para vocês. É a mesma forma de preparo, só que a calda de morango é feita de outro jeito. Gente, com a calda de morango e com a calda de abacaxi é maravilhosa do mesmo jeito. E o limão eu deixei aí para acentuar o gosto do abacaxi. Assim como o do de morango também acentuou o sabor do morango e deixou aquele fundinho azedinho para não ficar um pudim, um doce tão enjoativo. Eu vou ficar por aqui comendo. Espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito da receita. Se vocês gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, dar aquele super like que é muito importante para o crescimento do canal. Quem fizer a minha receita, me marca lá no Instagram, comenta também aqui embaixo também quem vai fazer. E quando vocês fizerem, comentem se vocês gostaram aí, tá bom? E eu vou deixar a receita passo a passo lá no meu blog, que está aparecendo aqui para vocês. E vou deixar o meu Instagram aqui para vocês também. Um Feliz Natal para todos, tá? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um grande beijo. Até os próximos vídeos. Tchau!